Estou chegando aqui, primeiro episódio do programa Rota no Sabor. Ei, Jefferson. Tudo bom, Josimar? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado você. Seu paraíso particular, a sua casa. É um programa que vai seguir os passos de grandes chefes, de grandes receitas, de grandes tradições culinárias e gastronômicas e, por isso, vim procurar o Jefferson Rueda, um chefe brasileiro que saiu de uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo e ganhou o mundo, ganhou um prestígio internacional. Jefferson, que rota foi essa que te trouxe de uma pequena cidade do interior até ganhar o mundo? Josimar, na verdade, quando eu vivia nessa cidade do interior, que é minha cidade natal, São José do Rio Parque, eu não imaginava que estaria onde eu estou hoje. Mas onde eu cheguei hoje, eu devo a toda essa referência que eu tive no interior, essa minha infância, num pé de um fogão a lenha, com as avós italianas, cozinhando muito. Você cozinhava desde criança? Sim, desde os sete anos de idade já estava ali ajudando. Meu pai e minha mãe trabalhavam fora, então a gente, todo mundo tinha que se ajudar. Minha mãe chegava em casa, ela tinha uma hora para almoçar. E foi aonde que eu já comecei também a aprender a conhecer a tal da panela de pressão, né? Que eu falo que é uma panela que quem faz uso e jus dela mesmo, geralmente são as mulheres, né? São as donas de casa. Eu vi a minha mãe, ela já chegava com a mistura debaixo do braço. Ó, vai tomar banho, vamos. Já põe a carne na pressão, meia hora cozinhava. Depois eu fui trabalhar num açougue e eu acho que se eu não tivesse ido embora de Rio Pardo para ir atrás do meu sonho, que era gastronomia, eu acho que eu estaria até hoje trabalhando no açougue. Como é que foi aquela história que na sua infância teve uma vez que você pegou 10 galinhas? Não tem um episódio assim? Como foi? Sim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. Assim, a gente no interior, a gente sempre teve uma horta dentro de casa e sempre criou umas galinhas. Um belo dia de tanto ver minha vizinha matar a galinha, eu cheguei para o meu pai e falei, me dá de presente de aniversário umas 10 galinhas? Para quê? Eu quero aprender a matar. Meu pai, para ele, tudo era normal. Ele comprou 10 galinhas, soltou no quintal e deixou um recado, fala para o jefinho que o presente dele está no quintal. E aí ele chegou, eu estava com a minha vizinha e foi um tal de quarta cabeça para lá e puxa para cá e foi já o primeiro contato que eu tive com 10 anos de idade já matando galinha sem saber do que viria pela frente. E você cozinhou essas galinhas? Sim, a gente limpou tudo porque eram muitas galinhas, aí eu porcionei, aprendi a picar nas juntas, tudo, congelei para minha mãe, uma galinha a gente guardou, fez ao molho pardo, porque essa minha vizinha, uma das especialidades dela era fazer galinha ao molho pardo. Então a primeira galinha que eu aprendi a fazer foi com essa senhora, que era a Rita, minha vizinha. E aí vim embora para São Paulo, viajei já muito dentro do Brasil, já muito fora, já fiz muita coisa, já passei por muitos restaurantes e as últimas experiências são todas aqui no centro, né? Porque eu acho que o primeiro movimento foi junto com a minha esposa, foi o bairro da Dona Onça. Anaína Rueda, né? Anaína Rueda. Além de sua esposa, ela é uma grande chefe também. Montamos a Casa do Corpo, ficamos com o bairro da Dona Onça e depois veio o hot pork e a sorveteria. E hoje a nossa vida se resume em um quarteirão, a gente fica rodando ele. Você, no começo da sua carreira e quando você começou a ganhar prestígio, você fazia uma alta cozinha europeia, né? Sim. Francesa, italiana. E dessa alta cozinha europeia, de repente você virou o foco para a cozinha caipira de São Paulo. Tudo que deu esse estalo, assim? Então, eu acho que a gente, nessa de vai envelhecendo também muitas horas de barriga no fogão, você também vai se descobrindo que realmente é aquilo que você quer. Então, eu saí da escola, eu vim para São Paulo por causa do Lohan, que ele foi um dos palestrantes. Eu me apaixonei por tudo que ele falou, da forma que cozinhou, eu vim embora para cá para trabalhar com ele. É o chefe Lohan Sodor. O chefe Lohan Sodor. E trabalhei por muito tempo, mas foi bem uma... ali em 97 já estava tendo uma transição do franco italiano, da cidade de São Paulo. Onde depois montou o Paride, que era o Luciano de um lado, o Lohan do outro. Eu inaugurei lá também, trabalhei no Cantaloupe. E sempre nessa pegada dessa cozinha europeia. E não encontrava o porco dentro dos restaurantes, nos cardápios. Eu sentia saudade dessas memórias afetivas que eu vivenciei, de cozinhar próximo da minha família. Eu cozinhava todos os dias, mas não estava feliz. Parecia uma coisa meio robótica, que não faz parte da minha história. E é onde eu comecei a me encontrar, em querer começar a fazer aquilo que eu aprendi no açougue, de fazer uma linguiça, vim fazer um codiguinho. Eu acho que aí começou a nascer esse Jefferson Rueda. E sempre com essas referências. Eu vim na terra, mexendo muito com a terra, sabendo o que tem, sabe aquela comida sazonal, vendo a avó cozinhar. Sabe aquela italiana que, ao mesmo tempo que hoje tinha dobradinha, amanhã tinha, sabe, aquela mistura do italiano-brasileiro, de domingo tinha macarrão, feijão, frango assado, salada de maionese, senão meu avô não sentava na mesa. É, cozinha trivial brasileira. Aquele trivial onde foi misturando tudo. E é muito importante a gente preservar essas memórias e trazer para os dias de hoje, né? O Jefferson Rueda teve essa rota muito interessante de sair de uma cidade do interior de São Paulo, fazer estádios e trabalhar não só no Brasil, mas fora do Brasil também, em outros países. E depois fazer um percurso meio de volta às origens, fazer a rota, o caminho da roça. Só que agora praticando isso aqui em uma cidade cosmopolita como São Paulo. E as coisas que ele faz são realmente deliciosas. Nós vamos agora invadir a cozinha da casa dele, não é nem do restaurante, mas invadir a cozinha da casa dele, para ele mostrar um prato para a gente e contar como é que você chegou a essa elaboração. Podemos invadir ali, não? Sim, seja bem-vindo. Vamos? Então vamos. O restaurante do Jefferson Rueda, a casa do porco, tem todo dia receitas e pratos diferentes. A casa e a estação vão mudando totalmente os ingredientes, as formulações. É difícil a gente saber o que é da casa do porco, o que não é. O menu degustação, por exemplo, tem quantos itens? Agora a gente está com 12 tempos. 12 tempos e isso, periodicamente, vão sendo renovados e sempre receitas novas, né? Sempre receitas novas e a gente vai acompanhando a sazonalidade do ano. Agora a gente está com o menu que é outono, inverno, só que no plantio a nossa cabeça já está primavera, verão. Então, acaba sendo uma loucura, né? A gente lança o menu aqui, só que a cabeça já está plantando as sementes, literalmente. Literalmente. Jogando as sementes do próximo, né? Do próximo. E hoje, o prato que você vai preparar para a gente tem na casa do porco ou não? Bom, eu resolvi fazer um prato mais de memória afetiva. Eu vou fazer um cuscuz de porco, um cuscuz paulista, com uma salada de palmito e um vinagrete à base de crista de galo e herês. A farinha de milho é um ingrediente muito importante para a gente, que é do interior, a gente considerado os caipiras paulista. Então, por isso, eu resolvi fazer essa receita. Então, aí, o que você vai fazer? Vamos lá. Copa lombo de porco caipira, sal, um pouquinho de pimenta do reino, um fio de azeite aqui e azeite urucum. A gente usa muito urucum no interior. Vigideira bem quente. Aqui do lado, a gente já tem uma chaleira com um pouco de caldo de porco. Ó, a carne dourou. Agora a gente vai fazer um bom fundo de cebola, alho e um pouquinho de pimentão. A gente vai mexendo bem. Colocar um pouquinho de azeite, que eu coloquei a cebola e o alho agora. Aqui, Josimar, o segredo agora, a gente deixa ir dourando bem. Uma técnica legítima brasileira é o pingue frita. A gente faz um bom fundo de panela, ou com carne, ou com legumes. Por isso que você vê essas pessoas antigas do interior, você tem uma chaleira no fogão. Porque eles vão pingando água. Aqui a gente está pingando caldo. Só a água já funciona. Aqui, ó. Porque você vai descolando tudo que está grudado e vai dando a cor e todo o sabor dos ingredientes que estão aqui. E esse caldo de porco, quanto tempo você demorou para fazer? Em média, umas 10 horas. 10 horas. Cabeça, assada, vai pé, vai costela, vai um pouco de tudo. Tomate fresco. Agora a gente põe mais caldo. Vai deixar isso aqui ferver tudo, Josimar, que a gente depois entra com a farinha. Legal que tem uma rota muito curiosa. Porque o cuscuz é uma coisa dos árabes, né? Do Oriente Médio, que foi para a Península Ibérica. Da Península Ibérica, através dos portugueses, chegou no Brasil, mas usando sêmola de trigo, originalmente lá. E aqui você está usando uma coisa que é muito típica dessa região do Brasil, que inclui o estado de São Paulo, que é o milho, né? Sim. Na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, eles comiam a sêmola de trigo, como você disse, e cozinhando no vapor. Chegou aqui, eles substituíam pela sêmola do milho. E fazendo no vapor, como hoje é tradicional. Você ir para o Nordeste e encontrar famílias que no café da manhã comem cuscuz no vapor. Só que também com o crescimento da modernidade da cidade de São Paulo, começou a se fazer o cuscuz de panela. E é onde foi perdendo um pouco da tradição aqui, das cuscuzeiras, das fábricas. Mas o cuscuz paulista, depois, ele ficou viajando nos fernel dos bandeirantes por muito tempo. Entendeu? Então, isso que acaba sendo muito interessante. Teve a rota de São Paulo para o interior do Brasil. Sim. Eles diziam que a farinha de milho virou o pão deles do dia a dia. Era o que dava energia para eles poderem andar no sertão, atrás das minas de ouro. Quer dizer, além da rota geográfica que a gente está seguindo, do cuscuz, tem uma rota histórica também. Histórica. Um processo que foi salteirão também com o tempo. Farinha flocada. Essa aqui é do interior de São Paulo. E aqui é bom imponar aos poucos e ir mexendo para não empelotar. Está vendo? Ó. Já está pronta, a massa já está desgrudando da panela, né, Josemaria? E agora é o momento onde a gente vem e consegue dar o formato que quer. Esse tipo de apresentação, você que inventou, né? Sim. Porque o cuscuz eu nunca vi ele servido em bolotinhas. Não, não. Aquela coisa a gente começa a estudar, voltar na história e eu percebo que a gente quer acabar mostrando tudo, essa cultura que tem por trás do prato, toda a história, como que era, como que não era. Porque é importante até para essas novas gerações de cozinheiros que estão vindo, eles saberem o que era o nosso passado, né? Aqui eu vou formar tudo em meia bolinha, porque depois vão amarrar os cuscuz naquele saquinho de pano de juta para poder servir. Mas, ó, é isso, Josemaria. Agora a gente vai deixar gelar, eu vou levar para a geladeira, um pouquinho para gelar. Quanto tempo? Coisa de 10 minutinhos. É o tempo da gente fazer a salada. Sim. Agora a gente vai fazer a salada com o coração do palmito. O coração, o que a gente fala, é a parte que brota primeiro. Sempre que você for comprar o palmito pupunha, compra o coração, que é essa parte sólida. Você consegue... Ela não vai se desfiar, nem se desfazer. Você consegue fazer um formato firme. O corte que você quiser, basicamente. Diferente do tolete, que é um dentro do outro, que é melhor servir assado, de outras formas. Então vamos lá? Vamos. Onde cortou aqui em cima e aqui embaixo, sempre é bom cortar, porque essa parte geralmente ela sempre começa a fermentar. Sim. Ó, o cheiro vai até mudando já, tá vendo? É. Então é bom cortar, é bom tirar essa casca inicial. Como eu não vou usar todo o palmito, isso aqui fica como dica. Eu não vou descascar ali todo, porque aí eu uso essa parte que eu descasquei, depois eu passo o filme e por fora ele continua protegido. Legal. Mandoline, eu vou cortar de uma forma. Vai sair em fios. Em fios. Essas aparas não se jogam fora, a gente depois acaba utilizando pra um outro produto dessas aparas, porque eu falo, se você quer ver se o seu restaurante tá indo pra frente, é só ver quantos sacos de lixo você tá pondo na porta, né, Jesus Marcos? Então é muito importante a gente sempre se preocupar em ter um consumo mais consciente no dia a dia. Então o palmito tá aqui, agora eu vou fazer o vinagrete, tá? Eu tenho crista de galinha, vou te mostrar aqui. Essa crista eu tirei da cabeça da galinha, dos galos, lavei bem, sal e pimenta, óleo, um pouco de água e confitei. Deixei tipo a 90 graus por umas 4 horas, então ela está bem macia. No azeite, sem azeite ou óleo vegetal? Óleo vegetal com um pouco de água, que aí pegou todo o colágeno que ela foi soltando. Isso aqui é uma conserva. Então do jeito que tá aqui, é guardar na geladeira, igual o nosso porco na lata, né? Quando chegar uma visita, você tira da banha e esquenta. Então aqui tem crista, um pouquinho de cebola roxa, cebolete, um azeite extra virgem. Isso aqui vai ser o vinagrete. É, sal, que vai acompanhar o nosso cuscuz. E aqui só falta o jerez, mas o jerez é que é uma outra dica. Eu vou colocar no final, porque se eu colocar o jerez aqui agora e deixar 5 minutinhos aqui, ele vai acabar oxidando todo o verde, todo o roxinho que tá aqui. Vou pegar decorações, cebolinha cortada. Olha que interessante, é um broto de quiabo, ele baba na boca, come. Você sente a baba do broto. Olha que legal. É uma textura ótima, né? Textura ótima, né? Josimar, o nosso cuscuz já se passou esses 10 minutos. O que que vamos fazer agora? Os paninhos, tipo daquele saco de açúcar antigo. É uma forma de silicone, então é muito fácil tirar do silicone. A gente ajeita da forma que tem que ajeitar. E aí a gente vem aqui agora. Porque o que que acontece? Agora a gente vai colocar ele nesse paninho, vai fazer o farnel. E depois a gente vai regenerar ele no vapor. Josimar, esquentei os farnéis com os cuscuz no forno. E agora a gente vai montar o nosso prato. Aqui é o vinagrete, que eu falei pra deixar pra pôr o Jerez no final. Pra não oxidar as ervas. Pra beber não. Porra. É vinagre. Ó, o vinagre de Jerez, cacrissa de galo, a cebola roxa. Aí joga um pouquinho cima do cuscuz. E agora a gente... Esse aqui é um broto de rabanete. Temos um broto de quiabo. Esse de quiabo é maravilhoso, né? É muito bom, né? E esse aqui é de ervilha. Você sabe por que eu tô trabalhando com flores de margarida? Não. Por causa da minha esposa. É apaixonada em margarida. Janaína, Rueda, grande chefe. Depois de mais de 20 anos casado, você prefere ser feliz ou ter razão? Margarida, margarida, margarida. E agora a gente põe uma molinha de cebolinha e... Um toquinho de pimenta do reino no prato. Caramba. E se quiser, mais um fiozinho de azeite. Nunca a Cozinha Caipira foi tão bem apresentada, né? Foi tão bonito. E eu vou experimentar pra saber, mas óbvio que os gostos devem ser os gostos profundamente brasileiros e ao mesmo tempo um desenho, uma apresentação, que é algo que você aprendeu ao longo da vida em muitos países, em muitas rotas pelo mundo. Muitas andanças. Olha só. Se quiser gravar, grava logo que eu vou comer, que eu não soube em casa. Dá até pena de machucar e desfazer, desfigurar a sua obra, mas... Vou começar sozinho pelo cuscuz, que eu adoro. O gosto que dá o caldiculo. Muito presente, né? Milho. Milho tem essa base, né? Essa coisa básica, né? Do milho e o porco é um punch, assim. Vai. Maravilha. Tive que abrir um restaurante só de porco, né? Fiquei comendo. Né? E o gostoso desse vinagrete, com essa acidez, com esse crocante da crista. Acho que interessante. A crista tem a... Cartilage. Pessoal da produção, tá todo mundo babando aqui. Jefferson, precisamos brindar. O que vocês bebem lá no interior de São Paulo? Cachaça. Cachaça maravilhosa. Sim. Isso é um gosto muito de Brasil, né? É muito brasileiro e, ao mesmo tempo, tem um monte de interferências aqui, que você vê que vem de uma escola europeia, de colocar crocância, de colocar acidez, né? E é isso que eu quero fazer quando eu venho buscar atrás de você e quando eu vou percorrer os passos e os caminhos dos chefes brasileiros, das cozinheiras brasileiras, dos gourmets, as pessoas gostam de comer, na Rota do Sabor. Uma rota que leva a gente para várias regiões, no Brasil e no mundo, e que termina aqui no nosso estômago. E vai conectando, né? Com cultura, história, geografia. Isso é o mais legal de tudo isso. Valeu, Jefferson, muito obrigado por essa viagem que a gente fez, não só pelos territórios do Brasil, até de fora do Brasil, é uma viagem no tempo que ensinou muita coisa para a gente. Obrigado. Valeu, saúde. Saúde. E a gente se vê no próximo Rota do Sabor, aqui no canal Sabor e Arte. Saúde. E a gente se vê no próximo Rota do Sabor, aqui no canal 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 S